Vamos, amor, vamos continuar procurando. Eu acho que eu vi banana em algum lugar por ali. Tem um buracão aqui, ó. Cuidado pra você não cair. Olha só, tem um buraco aqui. É porque aqui descia água, pessoal. Vai fazer esses caminhuzinhos aqui, ó. Um córrego. Eu suspeito que alguém tá desviando água lá em cima do morro, que é onde a água vem. Gente, olha só essa laranjona que a gente pegou agora. Bem madurinha. O Lucas já abriu. Rasgou, rasgou. Já rasgou, né? Sim, bem docinho. Tá docinho, amor. Eita. Gente, já tá assim de máscara, tudo, com essa roupa. Porque a gente tá fazendo um vídeo do espantalho lá pra o canal Marina e Lucas. Eu te fui o medo. E aí? Aprovado. Aprovado. Olha, a gente já pegou essas, mas tem muita, muita gente, laranja pra pegar. É porque a gente tá gravando. Tem muita pressão, não. É, vai tirando. É porque a gente tá gravando. Então a gente tá pegando de alguns pés diferentes. Quando a gente perceber, a gente arranca uma laranja desse pé, tipo desse pé. Aí depois a gente volta pra cá pra pegar nesse pé. Porque já tem a mesma que a gente pegou. Porque faz duas semanas, Marina, que eu e tua avó tirou muita, muita laranja aqui. E a gente veio hoje e tá tudo carregado de novo. Pessoal, nós vamos agora pegar laranja aqui no sítio. Gente, parece que quanto mais a gente tira, mais laranja dá aqui. É impressionante. Eu queria que fosse assim com dinheiro. Quanto mais a gente gasta, mais dinheiro entra. Aí vamos lá pegar mais laranja. Olha como tá aqui. A gente vai agora lá pra aquela parte de dentro ali, que tem vários pés de laranja. Vou pegar uma laranjinha por lá. Não, aí é pé de manga. Ainda não tem manga, não. Manga só dá na época de janeiro. É que ele pega ali, irmão? É, ali pra dentro. Pra ali tem muita laranja. Muito pé de laranja. Tem muita laranja também. Que da outra vez a gente pegou bastante laranja ali naquela redondência. Gente, Lucas agorinha furou o dedo aqui com o espinho. Ele foi, passou. Duas vezes, não foi, Marina? Ó. Ele passou no pé de espinho. Pegou o espinho. Aí furou, foi o dedo. Vamos. Jovem vai pegar ele no colo, gente. Pra ser mais rápido. Porque como ele tem as perninhas curtas. Aí mesmo de galocha. Ele anda em câmera lenta. Enganchando as pernas nos matos. Porque, ó. Os matos estão muito altos. Eita. Eu que ia cair agora aqui. Vamos lá. Ó, ali perto. Mas eu também ia cair. Foi. Ó, não tem esse. Mas eu vou assim, ó. Mô, isso aqui é palmeira, amor? Eita. Eu acho... Sei lá, achei. Tem um parecido com palmeira, amor. Você já bota esses aqui lá na frente. Ó, tem aqui, aqui, ali. É, se for palmeira, né? É, pode ir a de vovó igualzinho. É. Ó, amor, esse pezinho, ó. Não tem espinho, ó. Não tem espinho, ó. Não tem espinho. Vigia, é uns espinhos finos. Vem, Marina. Eu vou botar uma dessas, mas não tem espinho. Eu tenho que... É porque a de vovó é palmeira. Ó, pessoal, olha aqui como tá, ó. Cheio de laranja. Olha isso, ó. Que coisa mais linda. A gente vai pegar lá embaixo, aí depois a gente vem voltando, pegando essas aqui. Oi, mãe. Oi. Vamos, Marina, porque já, ó, pessoal, já tá tardinho. Daqui a pouco começa a anoitecer. Gente, tá aqui, ó, tem de fileira, fileiras de pele laranja. Só que como a terra não tava bem cuidada, aí pra cá não tá dando muito, muito, não. Eu vi isso pra lá. Tu vi isso pra lá? Não, é pra santu, mulher. Anda. Ó teu pai já lá embaixo. Meu Deus. Gente, tamo morrendo de sede aqui no sítio, oi. Aí a gente tá só chupando laranja pra tapear a sede. Eita, mas essa era muito pequenininha, filha. Não tava boa de tirar ainda, não. Ó aqui, eu tô... Laranja comum, né? É, da outra vez eu tirei aí. Acho que era laranja comum mesmo. É limão, grandão. Não é limão não, é laranja novinha. Só não pegamos mais laranja, pessoal, porque já tá tardinha. A gente tava gravando conteúdo pra o canal Marina e Lucas. Aproveitando que o C tá assim, né, ainda, pra gravar vídeos bem diferentes. Tá, ó, tão aqui danado chupando laranja, viu? Já chuparam tanto da laranja. Já chuparam tanta laranja aqui. Olha o saco. A gente tá indo colher um saco aqui, ó, cheinho. Olha o tanto de laranja. Tem muita, gente, ó. Pra vocês terem nossa... A gente não conseguiu nem levantar. Um sacão de laranja. E ainda tem laranja em casa, viu? Aí, pronto. Aí, agora, a gente vai parar lá. A gente tá indo pra casa. E no caminho de casa, a gente vai parar no atacadão, no mercado, que fica no alto branco. Que eu vou comprar uns leites pra levar lá pra minha mãe, no sertão. Que ela tá acamada e só tá podendo tomar leite só. Já eu vou lá comprar uns leites aqui já pra levar. Então, é isso. Todo mundo com sede, matando a sede nas laranjas. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um super like. Se inscreve no canal. Ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!